Olá, galera! Boa noite! Boa noite! Estamos aqui juntinhos, hoje vamos fazer live assim, meia cara Meia cara de um, meia cara de outro Hoje a live é especial Hoje é a última live dessa série de lives Mas fiquem tranquilos, não vamos parar de fazer lives Só que depois dessa a gente volta a fazer live uma vez por semana E hoje se encerra esse batidão de lives aí Todos os dias Boa noite, Fabiola Boa noite, Celso Boa noite, Rosnan Sejam muito bem-vindos, galera Hoje é a live especial, por quê? Porque a gente não vai só bater papo Hoje estamos eu e o Márcio Fonseca aqui Pra quem não sabe, é o meu marido Um artista maravilhoso Um ator, diretor, empreendedor da arte Incrível Alguém que me ensina todos os dias a viver de arte também Alguém que constrói todos os dias O viver de arte junto comigo O viver de arte da nossa família E a gente tá aqui hoje pra fazer uma dinâmica Que a gente traz dentro do Artista Integral Que inclusive é um dos bônus aí das inscrições Que estão abertas, gente Estão abertas as inscrições pra comunidade do Artista Integral Então quero já antes de qualquer coisa Convidar vocês que estão aqui Pra que se inscrevam Já já eu falo um pouquinho mais Eu dou mais detalhes das inscrições Mas hoje viemos eu e o Márcio aqui Fazer um mini Hot Seat Hot Seat é um dos bônus da inscrição do Artista Integral É um dos nossos, pelo menos dos meus, né? Showdós dentro da comunidade Hot Seat é uma dinâmica Em que os membros da comunidade Trazem algum desafio que estão vivendo E eu, o Márcio E mais duas pessoas Dois mentores de mercado Damos a nossa visão E falamos um pouquinho de como essa pessoa Pode transpassar esse desafio Então hoje a gente vai fazer aqui ao vivo Nessa live Vamos selecionar e escolher as pessoas aqui Então galera Esse é o momento assim Aperta o aviãozinho aí Já chama os amigos e fala Caraca, vai rolar um negócio muito legal Tu tem que estar lá Pode ser uma baita oportunidade Porque a gente vai escolher aqui agora Que a gente vai selecionar para fazer isso Então galera, clica no aviãozinho Eu vou clicar aqui no meu aviãozinho também Para chamar a galera Enquanto isso, quer falar alguma coisa? Ah, eu queria dizer mais uma vez Que é um prazer, imenso Esse projeto é um projeto Muito pioneiro dentro do Do meio artístico Para o artista de uma forma geral De todas as áreas A minha área é a área de artes cênicas Mas eu acho que é um projeto Que dá um suporte Uma rede de apoio Para todas as áreas E eu fico muito feliz De estar aqui E apoiar De alguma forma Quem está precisando De algum tipo de direcionamento Até quem não está Quem está precisando De um conforto Quem está precisando Reafirmar suas bases Reafirmar seus alicerces E quem está procurando Qualquer tipo de start De orientação Para aquilo que você quer empreender Enquanto artista Antes de mais nada É fundamental Que a gente se respeite Enquanto artista Que a gente se faça Respeitar Enquanto artista E isso depende muito Das nossas bases E da nossa rede de apoio Por isso que a comunidade É fundamental nesse lugar Onde você tem uma rede de apoio Inclusive Para catapultar Os seus projetos Para catapultar As suas ideias Ainda mais hoje em dia Em que as ferramentas Estão tão próximas da gente Muito mais Do que antes Para que a gente possa Colocar o nosso trabalho Para o mundo E para esse mundo aqui Principalmente Então vamos lá Eu estou aqui Sangue nos olhos E paca nos dentes Estou aqui doido Porque eu adoro fazer esse trabalho Adoro mesmo Eu acho que é um dos dons Que eu tenho Falando aquela coisa Eu respeito muito Esse dom em mim Que eu tenho De incentivar De motivar as pessoas Dentro das suas áreas Para colocar Realizar os seus projetos E seus sonhos Na área artística É galera O Sam está falando Aqui que está pausado Digam aí Se está pausado Só para ele Se está pausado Para todo mundo Se vocês estão ouvindo Deem esse feedback Para a gente Para a gente poder seguir Com a nossa dinâmica Aqui de hoje Não, o Rafa botou Uma carinha aí De coração Então deve estar normal Bueno Vamos nós Então vocês Galera Como que vai funcionar A gente chama os amigos De verdade Clica no aviãozinho Que o que a gente tem Para entregar para vocês Aqui hoje É muito, muito valioso Como que vai funcionar Eu quero agora Que todo mundo traga Respira um minutinho Se conecta com a própria arte Se conecta consigo Se conecta com o seu propósito Enquanto artista Dá aquela respirada Para começar a entender Para a cabeça entender O que está acontecendo aqui E agora eu quero que vocês Tu quer que a gente Te dê o nosso feedback A respeito da sua carreira A gente vai ler aqui Vai escolher um comentário aleatório E vamos fazer uma sessão de hot seat Que é o nosso processo de mentoria É o nosso feedback Para a sua carreira Muito sincero Então E aí Quem está aí Escrevam aí Desafios Desafios Enquanto isso Quer falar alguma coisa Quer trazer alguma coisa E os desafios Assim Não tenham pudor Não tenham Nenhum tipo de tolimento De colocar um desafio Assim Prático Sabe Alguma coisa Que Você acha que Hoje em dia Seja um impedimento Para você Mas Principalmente Algo que é Da sua essência Sabe Que você acha que é Aquela famosa pedrinha Que está atrapalhando Toda a corrente Do seu rio fluir Entende Então pense nesse lugar Não 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 fique tolido A gente está aqui Para isso E eu acho que é um momento Importante dessa troca Eu acho que tem que acreditar Nessa troca Eu acho que a comunidade Do artista integral Serve muito para isso As pessoas acreditem As pessoas acreditem Nessa troca Ela é fundamental Cara Vamos chamar aqui Supa Diga aí Qual o seu nome Eu vou te chamar Supa O solo Vou chamar ela E a gente dá O nosso feedback É Aqui Chamando o Su Vamos ver Vamos ver se vai rolar Aqui Vamos ver Vamos ver Muito bem-vinda Boa noite Um prazer Te receber aqui Obrigada E eu queria que você contasse Em um minutinho Qual Falasse um pouco Desenvolve um pouco Do teu desafio Para a gente poder Te trazer a nossa visão Então Eu participei Eu já tive um ateliê Durante seis anos No Itaim Há Quinze anos atrás Aí eu fui para o ramo Da gastronomia Encerrei Porque eu sempre gostei Muito da arte E acabei indo Para a gastronomia Por causa dos meus filhos Da minha nora Enfim E estou retornando Para a arte Que é o que eu gosto De fato De fazer A arte contemporânea Abstrata Só que assim Eu fico meio perdida Em saber o caminho Assim Como conseguir entrar Em galerias Sabe Mostrar Apresentar o trabalho Como seria Esse caminho É Sueli Sueli Primeiro assim Eu tenho muito orgulho Eu acho um barato Os artistas plásticos Assim Eu te parabenizo Porque é uma missão Muito maravilhosa Eu que venho das artes cênicas Assim Como eu sou tocado Pelas artes plásticas Eu acho uma coisa Muito fundamental Ainda mais nos dias de hoje Eu tenho para dizer assim Primeiro você não deu Intervalo nenhum A arte jamais saiu De dentro de você Isso não existe Não existe O intervalo É uma outra coisa O fato De você Ter ido trabalhar Com a parte de gastronomia Não significa Que você deixou De ser uma artista Em momento nenhum Ela estava lá Dentro de você Ela faz parte Da sua essência E aí é o seguinte Digamos que Para o artista plástico Vamos fazer uma comparação Para o artista plástico Achar uma galeria Para expor o seu trabalho É igual o ator De artes cênicas Que quer um contrato Com a Rede Globo Com uma Netflix Ele quer mostrar O seu trabalho Entendi Hoje em dia As fronteiras Caíram Não existe Não existe mais fronteiras Eu acho Que você tem Todas as ferramentas Possíveis Para mostrar O seu trabalho Você tem A sua página No Instagram Você tem Uma página Que você pode criar No Youtube Você mora em prédio? Sim Atualmente sim Você mora em prédio? Você pode Fazer uma exposição No playground Do seu prédio Na portaria De entrada Você pode chamar Os seus vizinhos Claro Todo mundo de máscara Respeitando ainda O distanciamento Por causa da Covid Então o que eu estou falando É assim Não dependa das galerias Em vez de Você ir às galerias Que tal você pensar Em como você se estruturar E se organizar Para que as galerias Venham até você? Sim A arte Ela depende de burburinho A arte Ela depende de burburinho De comentário E aí uma pessoa Vai começar com a outra Quando eu falei A coisa do respeito É assim Quando eu falei A coisa do respeito Eu falei assim Antes de mais nada Celebre Respeite O seu trabalho Honre o seu trabalho A partir disso O seu poder de criação A sua essência Que está dentro de você Vai fazer você criar E aí Ou você fotografa O seu trabalho E coloca na sua página Do Instagram Ou você cria Uma página do Instagram Só para os seus trabalhos Que lá é um lugar Onde a exposição É mais rápida Você cria uma página No YouTube Que é rápido De criar também Se você tiver dificuldade Pegue os seus filhos Se você não tem filho Não vai cuidar deles Então está mais do que Na hora de eles Criarem uma página Para você Entende? E se o teu trabalho É físico Organize uma exposição Aonde pode Você é de São Paulo Aí no Itaí Tem vários lugares Eu acho que o movimento Tenho visto que o movimento Tem galerias virtuais também Se você não consegue Uma galeria virtual Cria a sua Manda ver Não Hoje em dia Uma coisa que a comunidade Do Artista Integral Pode entregar para você É que você só depende De você Porque às vezes A gente não se toca Das dependências A gente quer A gente quer dependências Para que inconscientemente A gente possa ir adiando Aqui Porque dá um trabalho Eu vou te avisar Dá trabalho O artista às vezes Ele tem medo E o medo do que? De se mostrar De se criticar Exatamente Exatamente O que eu percebo é assim Que muitas vezes A gente cria uma tela E quanto mais você fica Convivendo e olhando Você acha que você nunca Terminou aquele trabalho Se você não para Você não para de mexer Nunca você termina Então isso também Eu fui aprendendo Com o tempo Isso aí Estão botando aqui Queremos a galeria Da Sueli É para já Vou fazer Sueli Eu tive uma Uma notícia bacana Assim Não sei se vocês viram Esses dias Que vai ter ali Na Oscar Freire Agora A galeria Onde era A loja do Tufi do Eque A galeria Instagramável Que eu achei Super interessante E como vocês disseram O movimento Dos artistas Principalmente em São Paulo Eu tenho percebido Que está crescendo bastante Estão se unindo Exatamente E isso está deixando O poder do coletivo É, eu acho que Está fazendo com que Os artistas se sintam Mais seguros De mostrar o seu trabalho De meter as caras E de falar Vamos lá A gente existe E não tem que ter medo Exatamente E uma coisa interessante Sueli Que eu sempre trago Aqui no Artista Integral É se conectar Com o seu público Sabe Quem são as pessoas Que curtem a tua arte Porque quando a gente Tem público O poder volta Para a nossa mão Aí Se você tiver público Se você tiver conectada Com o seu público Eu te garanto Que as galerias E todos os espaços Vão atrás de você Porque todas essas pessoas Também precisam de público Então é Comentar essa relação Com quem de fato importa Que é o público E naturalmente O resto vai vir a rebota Dois você já tem Não, tem quatro aqui Quatro Que já teve O Rafa já comentou A Marina já comentou aqui Eu estou falando sério Essa live aqui é muito importante Que é um lugar de incentivo Que é assim Ação Eu vou falar uma frase De um conhecido amigo meu Que eu gosto muito Existem dois grupos De seres humanos Os que fazem E os que dizem Que vão fazer Eu prefiro o primeiro grupo Porque a concorrência é menor Então A partir do momento Que você diz Dar o botãozinho aqui Começa uma nova fase Para você como artista plástica É a fase do Já tenho Galeria Não é mais um problema Eu tenho Instagram Eu tenho YouTube Eu tenho galeria virtual Tem um monte por aí Eu tenho meu prédio Eu tenho o trabalho Do meu filho Eu tenho restaurante Eu tenho a A arte então Ela hoje rompeu fronteiras E o ser humano Está precisando Do seu trabalho A humanidade Está precisando Do seu trabalho Você sabe muito bem disso Por favor Muito obrigada A Rússia Gratidão Espero que a gente Tenha contribuído Bem rapidinho A gente está aqui Fazendo um processo Super enxuto Na comunidade A gente faz esse processo De uma forma Muito mais extensa Até com outros profissionais Mas aqui para a live É assim Cortinho Então muita gratidão Eu que agradeço E foi a primeira vez Que eu mostrei assim Que eu consegui entrar Porque eu morria de vergonha E eu que agradeço Muito de vocês Gratidão Gratidão Obrigada Tchau, tchau Beijo Tchau, tchau Gente, só um instantinho Agora vocês vão ver Bastidores da vida real Entrega uma fralda Para o seu irmão Ali na porta Enquanto isso Enquanto isso Galera Galera que está chegando Por aqui Deixa eu ver Quem está aqui Dália Mateus Daniel Gente Então Para quem está chegando Por agora A gente está fazendo Aqui um processo De mentoria Eu e o Márcio Nosso hot seat Da comunidade do Artista Integral Estamos nós dois aqui Fazendo mini hot seat Com a galera Que está assistindo Essa live Então A gente está escolhendo Pessoas aqui Aleatoriamente Então vocês têm Só que Vocês têm que Trazer um desafio Comentem para a gente Um desafio A gente vai escolher Para chamar E dar o nosso feedback Ao vivo Aqui nessa live Então Se conecta Respira Se conecta Com a tua carreira Gente Oportunidade Construir uma carreira Sustentável É sobre saber É Aproveitar as oportunidades É Fabiola Está inscrita Na comunidade Do Artista Integral A ganhar um hot seat Duplo Porque ela já ganhou O nosso hot seat Lá dentro da comunidade Para pagar contas Bom Vou te chamar Fabiola Você vai explicar Um pouquinho melhor Para a gente O que você quis dizer Aqui no teu desafio Vamos ver Hello Boa noite Fabiola Que delícia A gente ver por aqui Você está inscrita Na comunidade Ela ganhou Um hot seat duplo Muito bom Diga lá Qual o seu desafio Explica melhor Para a gente Então Eu fui pega Meio de surpresa agora Mas eu acho bom Quando acontece isso Porque Você fala A primeira coisa Que vem na cabeça Que eu acho Que é mais Vai direto Do inconsciente Então eu coloquei Que Aí Meu desafio Hoje é Desconectar Dessa ideia Bom Deixa eu explicar Um pouquinho A minha vida Eu sou Acho que Eu já até coloquei Lá na jornada Um briefing Da minha vida Eu comecei Em artes plásticas Em 95 Só que eu abandonei Precisei abandonar Fui fazer Outra coisa Da vida E quando foi Em 2017 Eu me formei Em teoria crítica História da arte E no meio do curso Eu voltei A trabalhar com arte A produzir Só que nessa época Eu já estava Eu já fiz Concurso público Tá Brasília É o que há Brasília Todo mundo é servidor público Só que No meio Dessa Aí Por volta De 2017 Assim Eu falei Ou eu volto A produzir Ou eu volto A produzir Que eu não tenho Mais como Fugir disso Coisa veio Muito forte Pra minha vida Assim E eu comecei Assim Fiz algum Participei De algumas Oficinas Alguns Uns coletivos Alguma coisa E Voltei mesmo Assim E aí Quando começou A quarentena Que a gente Começou a trabalhar Em casa Aí eu voltei Com muita força Total Passando mais tempo Em casa Mesmo com o meu Serviço Continuando Eu tive Mais tempo Assim Que eu economizei Sei lá Duas horas No engarrafamento Eu ficava Duas horas Em casa Fazendo meu trabalho Artístico Mas Assim Pra mim A coisa que me paralisa Hoje É isso Porque o meu sonho Dourado Assim É conseguir Sair de serviço público Nossa Eu nunca falei isso Ao vivo Assim Gente Meu Deus Mas assim O meu sonho Era conseguir Fazer essa transição E assim É uma coisa Que me dá Muito medo Muito medo Assim Eu acho Que se eu conseguisse Eu seria a pessoa Mais feliz do mundo Mas Eu acho Bem paralisante Assim Nossa Eu tô muito emocionada De te ouvir Eu acho Que é super forte Isso A gente romper Com os nossos padrões Romper Com o status quo Romper E dizer Cara Eu quero isso E só Que você tá Tendo coragem De falar Em voz alta Já é Maravilhoso Eu tô muito feliz Que você tá inscrita Na comunidade Do Artismo Integral Porque eu tenho certeza Que Daqui um ano Quando a gente conversar Quando a gente conversar De novo não Vamos ter muitas conversas Ao longo desse ano Mas eu tenho certeza Que Que essa transição Vai estar muito encaminhada Ou já vai estar Ou que está Já feita Daqui um ano Sabe Acho que você tá No lugar certo Você tomou a decisão Certa E Eu já acompanhei Outros artistas Que vieram Do serviço público Também Fizeram processos De mentoria Comigo Pra Pra sair Do serviço público E Nossa Muitas pessoas Tem Uma pessoa recente Inclusive Que saiu De um emprego público Tomou coragem Pediu demissão E hoje vive Exclusivamente Do trabalho Com a companhia De teatro Então Tenho um orgulho De dizer isso Porque As verdades Possíveis São muito maiores Das que a gente Imagina A gente só precisa Claro É uma transição Então o que eu tenho Que dizer pra você É Primeiro A gente vai ter que Pegar forte Nas crenças Sobre arte E dinheiro Eu acho que o Márcio Vai poder falar Um pouco melhor Sobre isso De desconstruir Uma por uma Porque enquanto Elas estiverem aqui O teu cérebro Não vai deixar Não vai te permitir Fazer isso Inclusive Porque Tem várias formas De fazer essa transição Eu vejo que ela pode ser Uma transição gradual Eu sempre falo isso Hoje está assim O serviço público A arte A gente vai ter que fazer Um processo De equilibrar Em que você vai ganhar Tanto dinheiro Com a arte Quanto com o serviço público Até que a coisa Vai começar a fazer assim E aí você vai ter coragem De cortar as amarras E de fato Se dedicar 100% A sua arte Mas o que eu tenho Pra dizer pra você É Cara Não perca O que a pandemia Te entregou Sabe Sempre Por mais gradual Que seja E o ritmo Dessa transição Quem vai dar É você Sim Eu tenho clientes Que tipo Queima a ponte E fala Pronto Acabou Não tem mais Dinheiro fixo E agora Eu vou ter que me virar Eu tenho clientes Que fazem essa transição Muito passito a passito Isso vai muito Do interno De cada um De como as pessoas Lidam com a vida Mas o que eu falo é Não deixe de fazer Não perca O que a pandemia Te entregou Sabe Se você quer fazer Uma transição Parte do seu tempo Seja o mínimo possível Tem que estar Empregado na arte Profissional Inclusive Não só na arte Ali por Ah Eu estou me alimentando Criativamente Não Sim Pode ser Você pode me dizer Bárcia Eu dou conta De uma hora Por semana Nesse momento Mas essa uma hora Por semana Vai ter que te gerar Algo que você vai ter Que começar A aprender a vender A aprender A se conectar Com o seu público A aprender Enfim Estou muito feliz Que a gente vai ter Muito pano para manga Mas o que eu tenho Para te dizer Para te dizer Para te dizer Da minha visão É isso Transição gradual E não deixar De colocar energia Nisso que você Acabou de retomar É Vamos lá Eu gostei muito Da sua coragem Primeiro parabéns Eu vou te citar Uma música Do Raul Seixas Que eu gosto muito Que é assim Coragem Se o que você quer É aquilo que pensa E faz Coragem Eu sei que você pode mais Então É O que eu tenho Para te dizer São três coisas Primeira Esse processo gradual Que a Marcela Está falando É o seguinte Primeiro Acho que são mais de três Honrar Cada dia Que você trabalha No serviço público Agradecer Porque você tem Que mudar o prisma Tem um monte De gente Que queria estar No seu lugar Com certeza Tem um monte De gente Que queria estar No seu lugar Então assim Honrar Cada dia Que você vai trabalhar No serviço público Aí a partir de agora Você vai fazer Do serviço público Seu aliado Como que você Vai fazer isso Você produz camisa Você produz coisas Você produz objetos Você produz sua arte Sua arte está onde? E aí Quando você for fazer O zoom agora Com seus colegas de escritório Você vai mostrar Sua arte para eles Ou vai botar na tua mesa Ou vai botar na sua blusa Ou vai botar atrás de você Ou vai botar aqui É meu trabalho Isso aqui É meu trabalho Isso eu já faço Mas Quando voltar Você vai todo dia Trabalhar Com a sua arte Grudada em você Você vai ser A sua arte 24 horas por dia E você vai começar A pensar Como que Você pode Transformar Esse seu desejo Em negócio Por quê? Como eu falei Tem um monte de gente Que queria estar No seu lugar No serviço público Simplesmente relacionado A dinheiro Tem muita gente Que não está preocupada Com a sua essência Nesse momento Está preocupada Em alimentar Ou alimentar Sua família E pagar suas contas Essa não é uma preocupação Sua nesse momento A sua preocupação É ao contrário É porque você está Fugindo Fugiu da sua essência Normal Muita gente faz isso Eu já fiz isso Na minha carreira também Para te dizer Eu hoje Eu também sou empresário Eu administro o teatro O Miguel fala dela Aqui no Rio de Janeiro E nem sempre é um prazer Nem sempre É artístico Administrar um teatro Então assim Aí você vai fugindo E você tem A grandeza De se autodiagnosticar Nesse lugar Falando assim Eu não quero ser infeliz Eu quero ser feliz Então como é que você Vai transformar O seu A sua arte No seu negócio Porque é isso que você Vai ter que fazer Isso é que você tem que pensar Tem que ser uma estratégia Para isso a comunidade É perfeita Essa figura aqui Mas Rafael Mais ou menos Melhores do que eu Eu sou mais esse lugar espiritual Essa motivação espiritual Mas aí também Bem a mesma coisa Que eu falei Para outra menina antes Você tem que começar A agir Você tem que começar A expor o seu trabalho E você tem que começar A fazer uma coisa Que para você Vai ser fácil Que é acionar uma rede Tem uma ideia Para te dar Que você já pode Começar a fazer amanhã Eu não sei como está Em termos de covid Mas você mora Na cidade Que tem um dos principais Festivais de teatro Do mundo Tá? Que é o Sena Contemporânea De Brasília Que tal você fazer Cenografia Que tal É um dos principais Festivais de teatro Do mundo Não estou brincando Não É do mundo Sena Contemporânea Vem gente do mundo inteiro É um Puta festival de teatro Então você pode entrar No site do festival Já ver com as suas companhias Entrar em contato Pô, eu sou artista plástica Aqui Estou querendo Vai ter Esse lugar é que tem que vencer Esse lugar é que tem que ser Como eu falei lá na palestra Entende? Que é esse lugar Eu me respeito como artista E eu coloco esse respeito Na minha alma Aí as pessoas vão respeitar O meu trabalho Não que não respeite Quando eu digo respeito É reconhecimento Primeira pessoa Que tem que respeitar O seu trabalho Como artista plástica É você E segundo Você tem que começar A partir de hoje Esse é o meu negócio Eu tenho dois negócios Eu sou funcionária pública E sou artista plástica Eu vou começar A transicionar De um pra outro Aí você vai ter segurança Entende? Aí você vai ter segurança É esse lugar Que eu tenho pra te dizer Arrebenta Faz teu nome Mas tem que começar amanhã Entende? Empresária de si mesmo E aproveitar Que você tem Uma rede maravilhosa Pra te apoiar Tanto o seu pessoal Quanto você mesma Certo? Certo Ó, Fabiola Tô aqui Com o WhatsApp aberto Do suporte Da galera da equipe E o Rafa Ribeiro Que é um dos mentores Desse projeto também Ele é meu sócio No Artista Integral Faz parte dessa equipe Maravilhosa Tá oferecendo o curso dele Momento da Virada Pra te ajudar Aí na Na sua transição De carreira É um curso maravilhoso Eu já fiz Então Você acabou de ganhar Um presente ao vivo Fabiola Tem condição Nossa Então A gente tá com seus contatos Nem que você tá inscrita Na comunidade A gente entra Te passa os acessos Direitinho E é isso Tô muito feliz Temos um encontro Quinta-feira Marcado Nosso primeiro Encontro Nossa primeira aula Da comunidade Pra galera Que tá entrando Então te vejo lá Tá, show Gente, muito obrigada Maravilhoso Beijo, lindona Beijo Até mais Arrô 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 Gente, vamos nós Vamos nós Quem tá entrando aqui Lulu Rosana Ai, muito bom Muito bom Vamos ver quem tá comentando Aqui pra gente puxar Um Acho que tinha um aqui Galera que tá chegando Só pra vocês saberem Vai lendo aqui O que a gente achou É Só pra vocês saberem Assim A gente tá fazendo aqui Um mini hot seat Que é um processo de É o nosso showdown Artista integral É o nosso processo De mentoria Em que eu O Márcio O Rafa E a Marina E às vezes Algum convidado Pegamos os desafios Da galera Da comunidade A galera sempre traz Um desafio pra gente Da carreira Do momento E a gente dá O nosso feedback Como a gente tá fazendo Aqui nessa live Claro, aqui A gente tá fazendo Bem reduzido Lá no processo Dentro da comunidade Do artista integral Isso é mais estendido Mais extenso São encontros de Sei lá Um hot seat A gente faz Com cinco pessoas E passa duas horas Ou até um pouco mais Conversando com eles E trazendo os nossos feedbacks Então a gente tá fazendo Um processo bem reduzido Aqui pra trazer Pra vocês o que é E pra poder apoiar Também aqui nessa live Então vou pegar aqui Um desafio Então quem quiser Aqui a gente tá selecionando Aleatoriamente pessoas Quem quiser escreve Pra gente um desafio Aqui Provavelmente a gente tem Tempo pra mais dois Esse E mais um Se der a gente chama Mais um ainda Mas escrevam aí Seu desafio Que a gente tá selecionando Aqui pelos comentários Maior desafio É firmar como artista floral Fazendo trabalho artístico Ah, Rô Vamos te chamar Não tô conseguindo Dália Será que é esse Seu nome? Tchan, 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 tchan Agora vai Agora vai Tá aqui Vamos ver Vamos ver Ei, Arundaya Que alegria você aqui Olá Boa noite Seja muito bem-vinda Ai, que alegria Te receber aqui Diga pra gente Seu nome É Dala Meu nome É O nome é artístico É Dala Tá maravilhoso Eu tava querendo saber Se eu tava falando certo Seu nome, na verdade Tá quase alinhinho Eu trabalho com flores, né E tem a Dália Não deixa de ser Tá próximo aí Ao Dália Então conta um pouquinho aí Um minutinho Pra trazer o seu desafio E explicar um pouco Do seu desafio pra gente Então, eu não Sou formada em design Ah, eu tô sabendo Que você tá inscrita também Seja outro Hot Seat duplo Eu acompanhei Hoje eu acompanhei A maratona Foi muito bacana Faz muito tempo Que eu queria retomar Essa parte artística Que sempre teve presente Aí na minha vida E eu me formei Em design De interiores E caí nas flores No mundo das flores E trabalho com isso Há 20 anos O meu trabalho É artístico É um trabalho Todo manual Onde tem muito estudo De estética De flor De cor Mas eu sempre desenhei Fiz curso de desenho Música Teatro E eu sou a Ariana E todo dia É um milhão de ideias Um milhão de vídeos Sei bem como é E a quarentena Me fez ficar em casa Eu tenho a minha empresa Também Tenho uma página No Instagram Que é A Flor de Dala Com trabalhos Daí só autorais Como eu sobrevivo hoje Eu presto Eu sou freelancer De florista Então eu trabalho Pra vários decoradores No Brasil todo Fazendo grandes trabalhos Pequenos trabalhos Que é a minha maneira Comercial de sobreviver Porém eu tenho A Flor de Dala Onde eu tenho Uma assinatura minha Que eu estou construindo No meio de toda Essa mente criativa E pra mim A quarentena Trouxe isso Eu voltei a desenhar Aí É uma rotina ariana Muito maluca Descreve Imagina um cenário Pensa numa arte Pesquisa É assim que eu encontrei vocês E foi fantástico E eu tenho essa dificuldade De me descobrir ainda Um estilo ainda Que me marque Né Apesar de ter várias competições Vários Trabalhos Dentro da minha área Específico E claro Estou tendo que sobreviver Sem o trabalho De freelance Né Então eu tenho que vender Eu quero vender arte Para as pessoas Arte floral Junto a outras As outras artes Porque eu acho que tudo Está incluso Mas eu ainda não sei Fazer isso E eu Quando tu falava Nos vídeos Assim É Falar aqui é gostoso Mas botou a câmera Eu tenho que fazer um vídeo Eu tenho que divulgar um produto Eu tenho que fazer uma chamada Trava Não vai E aí eu fico botando imagens Fotos e tudo Mas não é a mesma coisa As pessoas querem se conectar com você Quem me conhece pessoalmente É mais fácil Mas Então é isso Assim Estou entrando na comunidade Estou muito feliz Me identifiquei muito com vocês Sou rei E moro em Florianópolis Onde eu vivo integrada com a natureza Né Então essa é a minha maior essência Como artista E sou filha de agricultores Então a planta E esse olhar Artista para a natureza Está no meu ser É isso Maravilhoso Ó Vou te contar um negócio Né Hoje você me vê lá Gravando os vídeos Aqui Fazendo live Quando o primeiro vídeo Rola Vai A tarefa para você já Vai lá até o começo Da página do Artista Integral E assiste o meu primeiro vídeo Eu não tirei de lá Para me lembrar Que eu dou conta De fazer qualquer coisa Nessa vida Porque Assim Hoje em dia eu olho Eu falo Minha Nossa Senhora Como eu tive o coragem De gravar esse vídeo Isso já deve ter uns Três, quatro anos Né E Só para você ter uma ideia Quando eu decidi Quando eu vi Que esse era o caminho Assim Que não tinha jeito Que estar na internet Era me conectar Com as pessoas E o vídeo Era a forma mais genuína De fazer isso É Eu fiquei postando vídeo Acho que mais de um ano Assim Eu postava Naquele ímpeto Né De ir lá Colocar E eu não voltava Para me assistir Mas de jeito nenhum Eu voltava Para me assistir E eu acho que também É encontrando Sua linguagem Sabe Eu acho que O marketing digital Criou esse lugar Da 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 Ódio Ao vídeo A você botar a câmera E falar E para muita gente Isso é muito duro Né Então Vai testando A forma como Você se sente Mais à vontade Vai fazendo amizade Com a câmera Acho que o Márcio Vai te ajudar Até mais do que eu Nesse sentido Assim O meu foi muito Experimental Assim Foi muito Botei a câmera lá E aí teve uma hora Que eu falei Mas que saco Ficar gravando Olhando só para a câmera E aí eu comecei A trazer outras linguagens Como é que eu falo De maneira mais natural Ah Quando eu estou dando aula Eu falo de uma maneira natural Então comecei Ah Então eu vou cortar Os vídeos que eu dou aula Porque fica muito melhor Fica menos engessado Mas assim E é Que bom que você está Na comunidade Que eu vou ficar Igual o Zé insistente No seu pé Até Até essa coisa Porque assim Não tem jeito fácil De isso se tornar natural É só fazendo É só Todo dia Assim Isso se torne Uma Uma disciplina Sabe Todo dia Grava um vídeo Todo dia Vai se familiarizando Com essa linguagem Mesmo que você não vá Botar em lugar nenhum Mas isso vai te ajudar E quebrando essa barreira É Primeiro assim Opa Desculpa Fala Pode falar Uma coisa que marcou Muito assim Que me fez De tudo Que eu vi Essa questão O Márcio falou muito Também Quando eu vi o vídeo Teve uns que eu consegui ver No momento Que estava acontecendo Depois eu vi Que é Como é que o mundo Vai ver A sua arte Se você não se mostrar E você não divulgar Então Desde que começou A maratona Eu comecei a fazer Algumas outras coisas Além Do que eu estava fazendo E está aqui Guardado Então eu entendi Que eu tenho que Guardar esses processos Mas ainda não tenho Essa coragem De Botar no crivo É É o seguinte Primeiro eu adorei A sua história Achei ela muito bonita Eu acho que realmente A construção da sua vida Te traz uma essência E eu de ariano Para ariano aqui Te entendo totalmente O que eu percebo É que você Tem algo Para dizer E você tem um caminho Para dizer Já pronto Que é a sua arte Você só Não sabe direito Como trazer Do campo Da imaginação Para a parte prática Aí tem uma coisa Maravilhosa Que é muito legal Primeiro Você já tem clientes Você já tem pessoas Você já tem Marquês E essas pessoas Podem te ajudar Eu tenho certeza Que você fez amigos Ao longo dessa trajetória Essas pessoas Podem te ajudar Segundo Você precisa Ter um portfólio pronto Como isso Você tem que criar Você aproveita Eu disse Que tem essa coisa Você tem que criar Criou Monta algo Eu não sei Especificamente Do que Do que Que você está Do que Mas por exemplo Se você vai Numa consultoria Se você vai Prestar uma consultoria Por que não Nessa consultoria Você com seu portfólio Embaixo do braço Fala assim Eu tenho esses quadros Te interessa Botar na tua loja? Galera Estou fazendo Tenho esses quadros Aqui Interessa a vocês? Entende? Tem outra coisa Sabe o que você pode fazer Uma coisa que você tem Com a coisa do vídeo Que você vai E ser rápido Essa coisa do vídeo Rapidinho muda De noite para o dia Porque o que acontece Novamente Você tem que entender Que a arte Ela é um braço Da nossa essência Mas a gente tem sempre Que pensar Tirar um pouco Platônico O lado platônico Com que a gente lida Com a arte Quase que romântico E pensar que sim A arte foi feita Para nos dar retorno Certo Entende? Eu uso para você A frase da Cassidy Da Becker Não me peça para dar Quando as pessoas Pediam um convite Para ela para o teatro Não me peça para dar A única coisa que eu tenho Para vender Então não tem o menor Problema Em você vender A sua arte Então tem que tirar Desse lugar do romantismo E você jogar Esse lado empresário Porque a gente Quando é empresário Também a gente acha Que ingessa a nossa arte Isso não é uma verdade Um tem que alimentar o outro Então você tem que pegar Estabelecer essa estratégia sua Como empresária Que você já tem Para que você jogue Para o seu pessoal Porque agora você tem Algo a dizer Dá vergonha? Dá Dá vergonha Diferente quando a gente Vai botar a nossa essência artística Quando a gente vai vender Alguma coisa ali Pronto Agora eu acho Que você tem muito A dizer para o mundo Muito Estou muito impressionado Com o teu potencial Vai fazer vídeo sim Se você quer explicar Das flores Se você quer explicar De como elas são De como elas podem Influenciar na vida Das pessoas Se você quer fazer camisa Se você quer fazer quadro Você tem uma rede pronta Faça Faça A coisa do vídeo Essa conexão No teu vídeo Em todos Tinha umas plantinhas Tinha umas homeocuca E uma plumeles No fundo Em todos os vídeos Ali que você fez A humanidade está precisando A humanidade está precisando Do que você tem para dizer É fundamental Mas quando eu falo isso É para também tirar do lado Platônico e romântico E botar em prática Porque quando eu digo Que a humanidade está precisando Porque esse fogo aqui dentro É exatamente Porque tem A galera lá em cima Que está falando assim Essa é sua missão Vai lá E isso aqui fica aqui Formigando Entende? Vou aproveitar E vou citar para você Fernando Pessoa Que é Deus quer O homem sonha A obra nasce Ele fala isso Das grandes navegações Ele fala isso Das grandes navegações Ele termina essa coisa Dizendo Deus quis que a terra Fosse toda uma Que o mar unisse Não mais separasse Olha que lindo Por que Deus quis que os navegantes Fui lá e descobrirem É isso, sabe? Eu acho que Você está com Todos os caminhos Como eu falei lá na palestra Você tem o profissional Você tem o pessoal Está faltando espiritual Descer aí Que é fazer o seu vivo E botar para frente, cara Tem todas as condições Para isso Está bom? Arro Gratidão, lindona Seja muito bem-vinda Quinta-feira Nos encontramos Uma delícia Ter você pertinho, viu? Obrigada Obrigada Nada Nossa, que galera legal Que galera maravilhosa A gente vai chamar mais um Mas antes eu quero falar Aproveitar essa live aqui E falar um pouquinho Da comunidade Do Artista Integral Para vocês Que está com as inscrições Abertas Eu acho que Quem está assistindo A live aqui Se tem uma frase Que para mim Defina a comunidade Do Artista Integral É Cara, é o lugar certo Para você Que quer viver de arte Estar Não tem outro lugar Eu já recebi vários feedbacks Que sim Esse é um projeto inovador E às vezes tem isso As pessoas nem entendem direito O que é essa comunidade Porque não existe outra comunidade Dessa no mercado Então O meu intuito com ela Sempre foi criar O ambiente perfeito Para as pessoas Que querem viver de arte Se sentirem seguras Criarem parcerias Crescerem enquanto artistas Terem a coragem De colocar sua voz no mundo Se somos artistas É porque viemos Com a missão de comunicar Então A gente entrega isso Através de alguns pilares Dentro da comunidade Que é A nossa comunidade Nosso grupo VIP Exclusivo No Facebook Em que é o nosso espaço De tirar dúvida De De colocar em sites De pedir apoio De conhecer outros artistas De criar rede Então É um espaço Super Super Importante Em que eu mesma Estou lá todos os dias Comentando Todos os comentários Tirando todas as dúvidas Respondendo todas as perguntas Me dedico muito A esse grupo Que é um espaço Em que em coletivo A gente cresce muito Temos também Nossos programas De conteúdo Que é o programa Viva a sua arte Que são aulas exclusivas Todas as quintas-feiras Comigo Sempre sobre temas Sobre empreender A carreira artística Sobre alavancar Sobre lidar com o sabotador Sobre ter mais coragem Então basicamente Para você aprender A se posicionar Da maneira correta Enquanto artista E nosso segundo programa De conteúdo É Nos bastidores da arte Em que todo mês Uma vez por mês Eu chamo um artista Alguém do mercado Para vir dar uma aula Exclusiva Para a comunidade Então assim Ele não vem Dar uma palestra Que ele dá Por aí Eu converso com as pessoas E elas vêm Exclusivamente Falar para a comunidade Dar uma aula Montada para a comunidade E esses temas Esses especialistas Sempre são selecionados De acordo com as demandas Do momento Da comunidade Com as minhas conversas Com a galera Que eu vou sentindo Que eles estão precisando Eu vou trazendo Esses profissionais Para dentro Então assim É muito legal Quando a gente está em grupo Quando a gente está Ancorado num projeto A gente consegue acesso A pessoas Que se eu for lá Conversar sozinha Com eles Eu não consigo Tenho certeza Que se vocês forem lá Sozinhos conversar Com alguém Vocês não conseguem Mas quando a gente está Em grupo Em coletivo A gente consegue Acessar essas pessoas E é isso que eu faço Dentro da comunidade E o nosso terceiro Pilar de entrega Que são os nossos Materiais mão na massa Que tem resumos Todas as aulas São praticamente Transcritas Para quem está Precisando economizar tempo Consumir o conteúdo Com mais praticidade Ou até quem assistiu A aula Mas para sedimentar Melhor o conteúdo Então tem resumo Tem tarefa prática Porque dentro Da minha percepção A gente não cresce Aqui A gente cresce Levando todo o nosso Conhecimento Para a prática Então eu Facilito Trazendo tarefas Para vocês Para quase que Dar um empurrãozinho Ali extra Workbooks Então muito legal Gente É sério O Márcio está aqui Para não me deixar mentir Eu acordo todos os dias Pensando Como que eu vou fazer Dessa experiência Ainda mais incrível Porque ela já é incrível Gente Mas eu fico pensando Sempre tem um ponto A mais a melhorar E essa é a filosofia Que eu trago aqui dentro Então A gente preparou Dois bônus Super especiais Para quem passe Para os novos Membros da comunidade Que é Eu conversei com o Rafa e Marina Que eles são os meus sócios Dentro do Artista Integral E o Rafa topou Dar um treinamento Online Ao vivo De quatro dias Sobre planejamento assertivo Ele vai apoiar A galera da comunidade Os novos inscritos A construir um planejamento De carreira Que funcione De uma vez por todas Gente E assim O Rafa É meu sócio É meu mentor Meu amigo Eu confio nele De olho fechado Não é à toa Que ele é meu sócio Gente Eu realmente confio nele E está muito especial Esse treinamento Que ele está preparando Para a galera E conversei também Com a Marina Que também é sócia Do Artista Integral Que é minha musa Inspiradora Do posicionamento De marca Do planejamento De conteúdo Que fez toda a diferença Na minha vida Nos últimos Meses aí Me ajudando Aqui no Artista Integral Colocando Todo o amor dela Por aqui Uma artista Incrível Incrível E ela topou Fazer um checklist De posicionamento Para a galera Para vocês Aprenderem De uma vez por todas A se posicionar Nas redes sociais E de verdade Usarem isso Como vitrine Galera Então temos Esses dois bônus Tem o bônus Também Especial Para os 24 Primeiros inscritos Do Hot Seat Que é esse processo Que a gente está fazendo Aqui com vocês Só que muito mais Aprofundado Então Que geralmente Estou eu O Márcio A Marina O Rafa E mais alguém Que a gente queira convidar Né Basicamente Somos nós quatro Mas de vez em quando A gente chama outras pessoas Dependendo da demanda Da galera A gente sempre lê Os desafios antes Então para esse bônus Faltam poucas vagas Para ele terminar Então Quem quiser garantir Todos os bônus Inclusive o Hot Seat É importante ir na bio Do Artista Integral Clicar lá no link E se inscrever logo Tá? Que está muito legal Muito legal E assim, gente Para mim Essa comunidade É algo do meu coração Assim Que eu quero mais É que as pessoas se inscrevam Eu quero mais Quanto mais a comunidade cresce Todo mundo cresce Esse é o meu Meu lema Digamos assim Não é sobre mim É sobre todo mundo Que está lá Só que eu entendo Que ainda Como é um projeto Muito inovador É muito desafiante A gente perceber O que que é Sem experimentar Então eu conversei Com a galera Conversei com a minha equipe Falei, cara Como a gente pode Facilitar Para as pessoas Que querem estar Querem experimentar Poderem experimentar E decidir Então a gente Combinou aqui Uma forma De fazer isso Que a gente liberou 14 dias De garantia incondicional O que que quer dizer isso? Você entra Se inscreve Você vai ter 14 dias Para consumir Todo o conteúdo Para conviver Dentro da comunidade Para experimentar A comunidade E se daqui a 14 dias Você decidir Que fala Cara, não é isso Que vai me ajudar Nesse momento Você mesmo Não precisa mandar E-mail Não precisa nada Você mesmo Consegue ir lá Dentro do sistema E cancelar A sua inscrição E a gente Não te cobra Nada por isso Ou seja Gente Assumimos Todo risco Por vocês Porque Não é sobre números Eu quero Uma comunidade Engajada Eu quero Pessoas que realmente Estão Alinhadas Com a filosofia Que a gente traz Dentro do Artista Integral E eu quero Muito que você Conheça Eu quero Muito que você Tenha a oportunidade De de fato Ir lá e conhecer E eu não vou Ficar chateada Se alguém for lá E conhecer E falar Cara, não é para mim Eu não quero isso Nesse momento Eu não quero me comprometer Com isso Nesse momento Sabe? Então, esse é o meu papel É dar acesso Ao maior número De pessoas possível De uma forma Muito genuína E é isso Que eu estou fazendo aqui Então, as inscrições Estão abertas Só até hoje Às 23h59 Então, galera Que sentiu o chamado Não deixe o chamado Embora, sabe? Aproveita a oportunidade Nós assumimos Todos os riscos Por vocês Então, clica lá No link da bio Se inscreve Faz esse favor Não é para mim Não é para o Márcio Não é para o Rafa Não é para a Marina É por você, sabe? Eu vejo que Eu trabalho com mentoria De artista Há muitos anos Há mais de seis anos E a coisa que eu mais escuto É, cara Eu me sinto sozinha Estamos aqui Te dizendo Que há uma opção De não seguir sozinha Inclusive Eu olhando Para a minha trajetória Eu entendo hoje Que se eu não tivesse Seguido junto Com pessoas Que acreditaram em mim Eu jamais teria chegado Onde eu cheguei Eu acho que o Márcio também Então Então é isso É o que eu tenho Para dizer para vocês É isso Aproveitem essa oportunidade Cliquem no link da bio Só até hoje 23h59 Tem uma coisa Que eu queria falar Agora para completar Esse momento Tão importante Foi muito importante Ter falado para as pessoas Aquilo que eu falei aqui E é o seguinte Eu falei lá Na minha palestra Na jornada Que arte Artista é aquele Que trabalha com a sua essência Então para mim O arquiteto é um artista O médico é um artista E o que o artista mais quer É esse lugar É poder colocar A essência dele Aquilo que ele quer dizer Naquilo que ele faz E às vezes O rolo compressor do mundo Faz com que a gente Se sinta pequeno Faz com que a gente Não tenha coragem Faz com que a gente Ache que os caminhos Estão fechados Eu vi uma pessoa ali Falando Ah, essa live serve para mim Que eu estou travada Faz com que a gente trave Por quê? Porque o mundo É um rolo compressor Certo? E vai continuar sendo Aviso para vocês Quem está travado Quem está aí O mundo vai continuar Ele está aí para isso Inclusive é por isso Que o mundo precisa de arte Para ser menos rolo compressor E aí a comunidade Tem uma coisa muito importante Que é o seguinte Eu vou fazer uma metáfora Como eu sempre gosto de fazer Para mim o artista integral funciona Lembra quando a gente Era pequenininho Que estava aprendendo A nadar E a gente ia para o clube Ou para a casa de conhecido Com o papai e com a mamãe Com quem nos criava E aí criança tem que ficar De boia naquela partezinha Mais rasa da piscina A gente via Se empolgava Esquecia E caía dentro da água E fingia E não percebia Que dava pé Aí ficava se afogando Chorava Aí alguém de fora gritava Dá pé Bota o pé no chão Dá pé E a gente botava A gente via Que estava pagando Um papel de ridículo Essa é a comunidade Do artista integral Ela faz dar pé Como A gente às vezes esquece Por causa desse mundo Rolo compressor Que eu falei Das pequenas vitórias Dos pequenos resultados Essa pessoa aqui do meu lado Não é só porque É minha companheira Idealizadora do projeto Não Rafael Marina E agora eu Com essa participação Tem uma coisa Muito, muito importante São pequenas realizações De uma semana Para outra Essas pequenas realizações De uma semana Para outra Elas vão te dando Um fôlego Vão fazendo você ver Que a piscina dá pé E aí amigo Depois que a piscina dá pé Aí eu vou usar outra expressão Agora é A gente nada de braçada Sabe? Então essa é a importância A importância é Como que eu faço Com que o mundo Perceba profissionalmente A minha essência Como artista Então como que eu faço isso? Pô, eu estou me sentindo travado Eu não sei por onde A comunidade Essa pessoa aqui Ela vai te dando Semana a semana Caminhos concretos Não é uma fórmula mágica Vem Arumbaya Não é uma fórmula mágica Ela te dá caminhos concretos Sabe? Para que de semana A semana Você possa realizar coisas Porque não tem nada melhor Para o artista Não tem nada mais importante Para o artista Do que a gente ver O nosso trabalho realizado Só que às vezes A gente perde Por estar de fora A noção de tamanho Esse é que é o lance A gente está aqui E a gente só imagina lá O grande E para chegar lá Tem um caminho E esse caminho Tem seus sacrifícios Tem suas entregas Mas principalmente Esse caminho tem uma coisa Que a gente esquece Que são as nossas vitórias Isso é que é muito importante Isso é que a comunidade Entrega de muito bonito Pequenas vitórias Para que você vai Aquele interior Que eu falei De que você criar O alto respeito Que aquilo que você quer O mundo vai ter que comprar Em todos os sentidos Comprar financeiramente Comprar artisticamente Isso Não se constrói Da noite para o dia E vou dizer É muito mais difícil Quando se constrói sozinho Então acho que a comunidade Ela se faz Muito importante Nesse lugar E em qualquer tempo Vamos comentar aqui um pouquinho A gente não vai ter tempo De chamar outra pessoa Faltam cinco minutos Mas vamos responder Alguns comentários aqui Talia Você que tirou o comentário aí Para a gente Estar parecendo normal Petros Gente Arundaya Vai vir para a comunidade Vem amiga Vem que vai ser lindão Você é um artista incrível Petros Estou lendo aqui Teu comentário Muito afim de me inscrever Mas receoso Não estou numa situação Boa de grana E me dá um nervoso Ó Petros Acabei de falar aqui Não sei se você ouviu Se você experimentar Essa comunidade Em 14 dias Ela não fizer a diferença Na sua vida E eu coloco minha mão No fogo De que ela vai fazer Você Cancela a sua inscrição A gente Devolve o seu dinheiro Sem nenhum questionamento E está tudo certo Se der a sua oportunidade De experimentar Na minha vida Eu aprendi Que muitas vezes A gente precisa sair Da nossa zona de conforto Dar um passinho Um pouquinho além Dessa zona Para conseguir crescer Quando a gente Fica ali agarrado Tem uma frase Que eu gosto muito Que é Ninguém consegue Nada diferente Fazendo a mesma coisa Se tu está fazendo Se tu está fazendo a mesma coisa Você vai seguir Tendo os mesmos resultados Então se permita Fazer algo Diferente Para conseguir De fato Resultados novos Na sua vida Então Dê esse voto De confiança Para você Como eu falei Que não é um voto De confiança Para mim Não é um voto De confiança Para o Márcio É um voto De confiança Para o seu artista Sabe? Mergulha na piscina Pé Lembra Essa metáfora Que eu criei Só acontece Quando a gente Mergulha Lembra de que a gente Está aqui Para dizer para você Que dá pé E para te mostrar Que dá pé Então Faz sua inscrição Faz Faz logo E se daqui 14 dias Você ver que não é isso Está tudo certo Você cancela Sua inscrição A gente não vai ficar chateado Mas eu vou ficar muito feliz De você ter se dado Essa oportunidade Só isso para mim Já basta Muitão Muitão De verdade Vamos ver aqui Quem mais comentou Ai Arundaya Vamos posicionar Essa oreia Da Edstyle Tem uma galera Que comentou Aqui Que tem um comentário Da Luciana Que não vai dar Para a gente Chamar a Luciana Maria Estou usando Essa técnica Não olhar As minhas lives Vamos conversar Maria Sei que você está Inscrita aí Da comunidade Também Seja muito bem-vinda Já já A gente Te pega No hot seat Luciana Como superar O medo De começar algo Sendo que estarei Partindo do zero De grana Temos três minutos Será que a gente consegue Responder em três minutos Cara Luciana A partir do zero De grana É muito fácil Porque você não vai Gastar nada Para criar Uma página No youtube Para montar Uma cena Se você é atriz Para montar Uma exposição virtual Se você é artista plástica E para botar A tua música Até dar um show Se você é música Então assim Não se limita Por causa da grana Aproveita as ferramentas As que existem Que são grátis O que existe Não é falta de grana Luciana Vou pegar no teu pé Agora que existe É falta de coragem É isso que está faltando Para você É respeitar A sua artista interna Faça isso Faça um teste Já vai começar Aquele lugar De um pequeno resultado De uma semana Para outra Para você ver Sabe É preciso galera Tirar a pedrinha Da cachoeira E essa pedrinha Não tem a ver com grana Não tem a ver Com o nosso coração Coragem Coragem agir com coração É isso Luciana Assim É muito pelo contrário Eu vejo Quando a gente está começando A gente precisa Botar o nosso pé Onde a gente dá conta Quando a gente fica Nesse plano megalomaníaco De que eu tenho que investir Sem ter retorno Cara Tem uma coisa Que o Ribeiro O Rafa Traz muito Que é o mínimo produto viável Sabe Colocar teu bloco na rua Com o mínimo de grana possível Para você ir testando Isso vai te dar muito mais liberdade Do que se você começar a testar Já querendo botar dinheiro Sabe Na coisa E aí aos pouquinhos Você vai se sentir segura Inclusive E a própria vida Quando a gente está pronta A própria vida Vai entregando o recurso Que a gente precisa Para expandir e crescer Mas o recurso Ele vem para expandir e crescer Algo que a gente já testou Então assim Bota a mão na massa Gente 20 segundos Para terminar Uma honra Falar com vocês Galera Que bom Respirem fundo Cliquem lá no link Daí Se inscrevam Galera Que a gente falou Na comunidade Estou esperando vocês Nós estamos esperando vocês Dentro da comunidade Então link na B do Artista Integral Qualquer dúvida Gente Inscrição até as 23h59 de hoje Qualquer dúvida Eu e a minha equipe Estamos aqui Apostos Beleza? Beijo Tchau